Música Muito bem, nós estamos no último dia e quase nos momentos finais do 16º Congresso da Unceb na linda cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. E eu tenho a alegria de ter ao meu lado aqui um servo de Deus que tem sido um instrumento poderoso nas mãos do Senhor dentro da corporação militar em São José do Rio Preto na qualidade de major, um homem que divulga a palavra de Deus que semeia o Evangelho e que aqui nesse Congresso tem trabalhado exaustivamente inclusive na área de tradução e intérprete e que me abençoou de maneira pessoal quando nós estávamos aqui com o Paul Kim, aquele que veio da Coreia aquele que veio dos Estados Unidos e trouxe uma palavra maravilhosa. Eu gostaria de ouvir do nosso major aquilo que tem sido uma experiência major Lamin na sua vida cristã dentro da polícia militar. Bom, amados, é um privilégio estar com a TV Capelania, através do Capelão Mickey Mas é a primeira vez que nós temos esse contato e um contato de uma forma muito especial num congresso como esse que tem sido abençoador para todos nós. É verdade. Nós temos a nossa trajetória cristã dentro do Ministério dos PMs de Cristo ali na região de São José do Rio Preto, a implantação de núcleos dos PMs de Cristo nas unidades policiais. Nós temos ali já 10 núcleos na região, nas cidades de Fernandópolis, José Bonifácio, Catanduva, a própria Rio Preto. Nós temos ali tanto nos bombeiros quanto nas unidades da polícia núcleos dos PMs de Cristo, onde irmãos estão levando a palavra de fé, de esperança, de amor aos policiais através de estratégias que Deus tem dado para eles. E nós estamos como um facilitador, um intercessor desses irmãos coordenando todos os trabalhos ali que vêm da associação, distribuindo as informações para eles, para que sejam repassadas para os demais irmãos das unidades e assim facilitando todas as informações que vêm da nossa associação em São Paulo. Muito bem. O Major Lamin utilizou uma palavra aqui, facilitador. E é verdade. Um servo de Deus, ele é missionário. E missionário é aquele que onde quer que esteja, anuncia o reino de Deus. E, portanto, ele é um facilitador. Facilitador daquele que não conhece Jesus, para conhecê-lo através de uma pregação do evangelho, clara, contextualizada, objetiva. E aí a gente insere um tema que é o tema da capelania. Na minha concepção, o capelão é um facilitador, um descomplicador, um resolvedor de problemas, aquele que encurta as distâncias e, de fato, é um abençoador. Faz um trabalho de ouvidoria, utiliza-se da sabedoria para ouvir as pessoas e também para falar. Na sua experiência, na sua trajetória dentro da Polícia Militar, na qualidade de Major, mas, acima de tudo, um servo de Deus, com um coração de capelania. O irmão destacaria a relevância da capelania com que palavras? Olha, irmãos, ontem, como você disse, né, Mickey, mas eu participei como intérprete já do pastor, né, do capelão, o Paul Kim. E eu confesso que meu coração bate forte com o tema. Eu estou aí há dois anos na minha aposentadoria, se Deus permitir, e o assunto fala forte no meu coração. Depois de estar aposentado, estar trabalhando, possivelmente, como um capelão também. E eu acredito que é fundamental esse trabalho de capelania. Eu oro para que os líderes cristãos, né, tenham estratégias para poder levar a capelania para todo o Estado de São Paulo, para toda a Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo menos nas sedes dos CPIs, né, dos Comandos de Policiamento do interior, nas sedes das regiões administrativas, tenha um capelão, pelo menos, para começar. Eu não sei como a estratégia, a gente pensa, né, assim, de imediato, convênios dos conselhos de pastores dessas regiões, das sedes das regiões, convênios com a Polícia Militar, convênios com o Estado, de forma voluntária. Seria, assim, um pontapé bem dado, inicial, para que a capelania militar possa dar início aí por todas as unidades policiais do interior e da capital. Em função da excelência desse trabalho de capelania, da relevância, da eficácia de um trabalho bem feito, nós todos reconhecemos que é importante esse treinamento. Que palavra, irmão, diria para aquele que está iniciando na vida militar, como um cristão, ou aquele que é um recém-convertido, e que tem essa chance de se preparar para ser um capelão? Seja um capelão remunerado, ou aquele que pode ser um capelão voluntário, civil, em apoio às unidades militares. Quanto à importância do preparo, como que o irmão vê? Irmão, o assunto é desafiador. E todo desafio requer oração. E é na oração que Deus vai incendiar os corações de todos nós, militares cristãos. E Deus vai escolher, e Deus vai capacitar o seu escolhido. Que é importante, não há sombra de dúvida, que a capelania militar é fundamental. Isso já está consolidado. Nós precisamos de estratégias, pedir muito a Deus sabedoria para nos conceder estratégias para dar início da capelania por toda a polícia militar, seja ela voluntária ou profissional, mas que nós possamos ingressar com capelães por toda a polícia militar. Eu apoio, vou começar a orar muito sobre esse tema, em que mais eu faço aqui esse compromisso ao público, com você e com seus ouvintes, de estar orando constantemente pelo tema. Muito bem, nós estamos dirigindo aos internautas, aqueles que estão ligados à TV Capelanias, à rede de intercessores da capelania no Brasil e no mundo, que são capelães das corporações das Forças Armadas e de todas as demais forças. E nós estamos, no dia 25 de novembro, lá estaremos na Câmara Municipal de São Paulo, celebrando a 12ª comemoração do Dia do Capelão, a Lei 13.337. Pelo privilégio que Deus nos deu, nós temos a autoria desta lei e já há 12 anos desfrutando dessa parceria e cumplicidade com capelães voluntários, civis, militares em todo o Brasil. E eu gostaria de convidá-lo publicamente e deixar aqui o nosso convite aberto, caso o irmão tenha um espaço na sua agenda e possa se programar, 25 de novembro, às 19h30, na Câmara Municipal de São Paulo, no Salão Nobre. Indo ou não indo, se puder deixar uma mensagem para aqueles que lá estarão, capelães, militares, parlamentares, empresários, funcionários do Judiciário e muitos outros apoiadores da capelania. Qual a mensagem que o Major Lamim poderia enviar para nós? Eu quero parabenizar todos os capelães pelo seu dia, no dia 25 de novembro. Vou colocar na minha agenda. Quero estar lá, Miquem Más. E eu rogo a Deus que cada vez mais capacite você, capelão, que Deus lhe dê sabedoria, estratégias, que incendeie o seu coração a cada dia, renove a cada dia o seu coração, para que você possa estar exercendo com amor, com zelo e com poder esse dom, esses talentos que Deus lhe concedeu. Muito obrigado. Deus abençoe a capelania. Deus abençoe cada capelão do Estado de São Paulo, dessa nação e do mundo todo. Major Lamim, para finalizar, em dois aspectos, qual é a sensação de realização desse 16º Congresso que está chegando ao finalzinho e a expectativa para o próximo que ocorrerá em Pernambuco em 2015? Olha, todo santo ajuntamento é uma bênção, né? Eu já estive em Belém, ano retrasado, também fui muito abençoado, estou indo revigorado, fortalecido no Senhor em alguns temas muito particulares para a minha vida espiritual, pessoal. E a expectativa é de nós estarmos também no Recife, né? Se Deus nos abençoar com saúde, com graça, com a sua graça, nós estaremos lá, sim, juntamente com os demais irmãos cristãos militares. Muito bem, estamos finalizando e eu gostaria de deixar um kit da capelania para o Major Lamim, um querido irmão, estamos nos tornando mais próximos e eu creio que como amigos, servidores do reino. Nós estamos aqui para lavar os pés na qualidade de servidores, daqueles que precisam chegar-se ao Senhor Jesus. Então, quero deixar em suas mãos um exemplar. Muito bem, estou deixando aqui com o Major Lamim, um CD de mensagem de ministração dentro do contexto da capelania e também um pequeno kit informativo e auxiliar para ele, para aqueles que desejarem mais informações sobre as capelanias no Brasil. São cerca de 40 áreas que nós atuamos, ministramos e também desenvolvemos na prática. Muito obrigado, Major Lamim, que Deus o abençoe. Espero que a gente se encontre mais vezes em nome de Jesus. Um forte abraço.